Até parece que para estes meninos a oportunidade de jogar no time profissional está um pouco distante. Afinal, eles são novinhos ainda, integram a categoria sub-13 do Coritiba. Mas se engana quem pensa que estes pequenos atletas não levam a sério o futebol. Eles estão trabalhando muito, se preparando para importantes disputas contra até mesmo times internacionais. Neste ano, a participação do sub-13 Coxa Branca está confirmada no 38º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, o chamado F-Pan. E logo na primeira fase, o Coritiba encara uruguaios e equatorianos. A expectativa sempre é grande porque é a primeira vez que a gente vai disputar fora do Paraná e a expectativa sempre é a melhor possível. É muito importante esse processo para eles de ir para essa competição internacional. É uma competição que é praticamente uma Copa Libertadores da categoria. A gente enfrenta equipes do Equador, da Colômbia, Paraguai, Uruguai. Enfim, tem equipes do Brasil também, logicamente. Equipes de alto nível. O Coritiba, sempre que vai nessa competição, representa bem o nosso estado e a nossa instituição. E com certeza vai ser uma oportunidade muito legal para os garotos de poder elevar o nível competitivo deles. A estreia do Coritiba no F-Pan será contra um time brasileiro. A Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 7h20 da noite. O palco da disputa é a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O time já partiu para lá no início da noite desta sexta-feira. A Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 7h20 da noite.